Olá galera do Simples Aprendiz Curioso, então vocês gostaram aí do cabanhaque do Simples Aprendiz Curioso e de repente fiz um cabanhaque aqui, não sei se vocês vão gostar, Antônio Pedro falou, papai, o que é que eu faço? Ele tá cortando o cabelo agora, eu cortava meu cabelo, ele falou, papai, o que é que eu faço um cabanhaque, não sei, eu pinto o seu cabelo? Eu falei, pera, ele fez, o que vocês acharam gente? Se tiver feio, seja sincero, pode falar, tá? Se tiver bonito, eu fiquei meio lá, meio cá, achei bonito, achei, mas é assim, cada um tem o seu gosto e aí, importante, eu acho que o importante é a gente não pagar mico, né? Acho que não tem nada de errado aqui, cabelinho dele, ele corta, graças a Deus, meu filho corta cabelo bem pra caramba Inteligente, viu? Ele é bem inteligente, o Antônio Pedro é igual o Renato, inteligente pra caramba Tamo junto, galera Vamos levar uma sequênciazinha do Carlos Alexandre Tão de lá, baixo, cima, baixo, cima, baixo, pra baixo, em cima, baixo, cima, baixo Alô, Lime, quem está me chamando? Sou eu, sou eu Estou me chamando Quem pode acreditar Que você Meu grande amor Pam, pam, pam Eu estou telefonando Lá, Rémi Para convidar você Pra sair comigo à noite Posso me garantir Lá em Rémi, não Posso até ali jurar Baixo, baixo, cima, baixo É encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso até ali jurar É encontro por telefone Violão sem tensor, gente Existe isso aqui Todos os meus violões são sem tensor Tem que usar madeira boa, né? Qualquer madeira Por isso que eu falo pra vocês Violão, o pessoal está usando Coloca tensor Coloca pinos Aí coloca um tensor E aí vai lá, pinta Aí vocês veem lá Mas eu coloco madeira Jacarandá da Bahia Está aqui, ó Escala Jacarandá da Bahia Tive que arranjar Jacarandá Entendeu? O cedrinho roxo aqui É um violão resistente Todos eles Eu vendi um pro Carlos Alexandre Vendi também Um rapaz aqui Vendi Pra outras pessoas O violão não tem tensor Entendeu, gente? Graças a Deus E ele Eu vou mostrar ainda Fazer um vídeo Mostrando ele retinho Ele não Entendeu? Carlos Alexandre Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Posso lhe garantir Posso até lhe jurar Encontro por telefone Nunca mais vou marcar Eu estava no motel O telefone do cu Já tem mais de dois anos Que o Benio Toca e acha bem Uma voz tão carinhosa Me chamava de amor Me enganou Me enganei com a voz Marcar Marcar Senhor Como posso dir Quando eu der O meu último grito Senhor Aqui na terra Tá tão agitada E procuro tudo E não encontro nada Sou como o cego Fico na escuridão Vem, 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 vê Como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê Como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo, amor Sofrendo Meu coração Meu coração Se apavora Ligeiro Passo Tenido Menor Mi E se amarrou Nesse amor Verdadeiro Vem pros braços Meu Traga O teu Calor De volta Lhe darei O meu Amor Baixo Em cima Baixo 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 Em cima Baixo Vem pros braços Meu É Traga O teu Calor De volta Lhe darei O meu Amor Eu tô gravando, gente Câmara frontal Fica Vem, vem, vê Como eu estou Sofrendo, amor Salve, salve, galera Por isso Por isso Estou lhe mandando Esse cartão Postal Ela é um Alvo Ó, rítimo Rarã Passinho 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 Curas de amor Lá você é, meu Vem pra rédea Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados Em planto Eu que chorei E que você chorou Lá você é Oh, Índia Aonde estará? Você é a Índia que eu quero E me desespero Se não a encontro Quando eu me aperto Em teus braços Me ando com o fracasso Até fico tonto Como antigamente Eu preciso falar com os teus pais Pra ver se ele aceita O nosso casamento Oh, Índia Aonde estará? Faz sim, gente Pra iniciar Lá, Índia Lá, Índia Onde vou parar? Eu quero passar o final de semana contigo Oh, Índia Oh, Índia Lá, Índia Final de semana contigo Oh, Índia Oh, Índia Oh, Índia Faz tanto tempo Que a gente Não, é que meu tempo é curto Meu bem Não vai pensando que eu tenho outro alguém Espere que eu vá um final de semana Espere que eu vá um final de semana Oh, Índia Eu quero passar o final de semana contigo Oh, Índia Eu quero passar o final de semana contigo Oh, Índia Oh, Índia Agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Sequência do... Ah, casa Pra você novamente Pássima 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 Mas agora não Agora não comigo, não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Então... Pássima 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.